Meninas, reveste aqui, reveste de cima e abaixo do que o canto de você Reveje de cima e abaixo do quanto eu trouxe de você Revejei, 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 revejei Revejei, 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 revejei Revejei, 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 revejei Vim na sararada, mexe aqui que eu quero ver Vim na sararada, mexe aqui que eu quero ser Mexe de cima e baixo quando eu canto com você Mexe de cima e baixo quando eu gosto de você Mexendo, 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 mexendo Mexendo, 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 mexendo Mexendo, 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 mexendo Mexendo, 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 mexendo O, ali, 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 ali. Mas que nada, sai da manhã pente com o meu marçalho Pois o samba está grande, quem quer que é samba E este samba que é mista de barricado E é samba de pedro velho, samba de pinto Mas que nada, samba como isso tá legal Você não vai querer, hoje eu cheguei pra final É cheiro, é cheiro, é cheiro É cheiro, é cheiro, é cheiro É cheiro, é cheiro É cheiro, é cheiro, é cheiro, é cheiro É cheiro, é cheiro, é cheiro 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 É cheiro É cheiro